Esses foram dias inovidáveis. Dia após dia, continuei ininterruptamente a escrever o que lhe saía da boca, enquanto ele traduzia a história ou relato chamado O Livro de Mórmon. Meu coração foi tocado assim que vi O Livro de Mórmon. Desde a primeira vez que li esse Livro dos Livros até hoje, fui arrebatado com uma alegria sagrada. Que livro maravilhoso! Que tesouro maravilhoso! Por meio desse Livro, aprendi o caminho que leva a Deus. Recebi a plenitude do Evangelho Eterno. Encontrei o novo convênio e as chaves dos sagrados profetas. Por meio desse Livro, os mistérios de Deus começaram a ser desvendados. Tornei-me uma pessoa feliz. O conhecimento nele contido é muito desejável. A doutrina por ele ensinada, vem do amado Senhor. Sobe quem deve reúne o lavório do amanhã. Então vamos lá. Abertura